Os Barões do Forró Repertório novo Os Barões do Forró É sucesso, é moral! Eu mudei o pé da novinha que me fez apaixonar Eu mudei, não tomo mais cachaça e eu não entro mais em par Eu mudei, só tomo açaí e não tomo mais litrão Eu mudei, a culpa é da novinha que roubou meu coração Ela me chama de meu nego, eu chamo ela de bebê Meu nego, meu bebê, meu nego, meu bebê, meu nego, meu bebê Ela me chama de meu nego, eu chamo ela de bebê Meu nego, meu bebê, meu nego, meu bebê, meu nego, meu bebê Eu mudei, a culpa é da novinha que me fez apaixonar Eu mudei, não tomo mais cachaça e eu não entro mais em par Eu mudei, só tomo açaí e não tomo mais litrão Eu mudei, a culpa é da novinha que roubou meu coração Ela me chama de meu nego, eu chamo ela de bebê Meu nego, meu bebê, meu nego, meu bebê, meu nego, meu bebê Ela me chama de meu nego, eu chamo ela de bebê Meu nego, meu bebê, meu nego, meu bebê, meu nego, meu bebê Música